A almoçada na areia, não fiquem parados, não fiquem parados, vamos dançar zumbas! Projeto Renan 2017, mais uma vez agradecendo aí o professor, o professor Serginho, essa rapaziada bacana, para presente aqui com a gente, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro